E o Campo 5 recebe uma sessão do Conselho Penitenciário. O evento é uma iniciativa do Núcleo de Práticas Jurídicas. Durante a sessão, os membros do Conselho Penitenciário de UES explicaram para os estudantes do Núcleo de Práticas Jurídicas da PUC-UES as principais competências do órgão. Dez conselheiros participaram da sessão. É uma troca de experiências com os acadêmicos, né? Porque a realidade que a gente enfrenta é diferente do que está, às vezes, escrito nos livros. Eu acho que isso é muito importante. A troca de experiências entre nós, os acadêmicos, para que eles conheçam também um pouco para não acontecer, igual falei antes, acontecer o que aconteceu comigo, por exemplo, né? Nós sabíamos da existência, mas não tínhamos acesso ao Conselho. Essa foi a sexta atividade do NPJ desse semestre da PUC-UES. As palestras e sessões são importantes porque aproximam o aluno do mercado de trabalho. É uma atividade bastante relevante, bastante importante no que diz respeito ao direito penitenciário, ao sistema penitenciário. E o aluno tem condições de ver isso aqui na universidade, né? Por meio dessa atividade, onde os conselheiros emitem seus pareceres, julgam os processos, tudo isso à vista desses alunos. O Núcleo de Práticas Jurídicas I tem 600 alunos. Até o final do semestre, os estudantes ainda vão conhecer de perto a realidade de vários órgãos da área do direito. Nós teremos ainda audiência, uma audiência telepresencial do TRT, sessão de julgamento também telepresencial. Até o final do semestre, nós teremos outras atividades promovidas pelo Núcleo de Práticas Jurídicas. Obrigado.